Juninho volta pra casa, largou o voivô da Veio pro colo do caixa, a torcida tá louca Uma partida te ama, tá muito alegre Outra te odeia, só clama que o cão te carregue Tu xinga ele com força, ele cala sua boca Com chute a queima rosca, jogada a vaca louca É anjo ou diabinho, milagre ou satanismo O coach ou o jumentinho Se ele é craque ou bagre, eu não sei, eu não defini Quando alguém xinga, na sequência vai decidir Se ele é craque ou bagre, eu não sei, eu não defini Ora é o ribamar, ora ele é o platini Oh 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 Não esperaria te peca toda E na sul-americana já sonho em breve Com o banheiro do craque aos quarenta e sete Tu xinga ele com força, ele cala sua boca Com chute a queima rosca, jogada a vaca louca Um craque esquisitinho, um bagre Ronaldinho Um pouco de tudinho Se ele é craque ou bagre, eu não sei, eu não defini Quando alguém xingar, na sequência vai decidir Se ele é craque ou bagre, eu não sei, eu não defini Ora eu riba amar, ora ele é o platini Se ele é craque ou bagre, eu não defini Se ele é craque ou bagre, eu não defini Se ele é craque ou bagre, eu não defini